balde sacana simplesmente diferente e aí seus baldes firmeza navegando aqui pela internet como sempre faço desde cara com um rapazinho lá no pai falando assim e as locadoras de vídeo pode voltar será mesmo cola no balde sacana então seus baldes desde início quero te dizer que eu estou tentando reanimar o canal aqui no youtube vai ser difícil porque o canal ficou quatro anos parado mas estou sempre postando vídeos para nós se esbaldar em formato de podcast então deixa o like pra um vídeo e o canal sair do lugar tá bom não vai arrancar nada de você são vídeos a qualquer momento quando eu tiver um tempo porque trabalho com outras coisas aqui porque não abordar esse assunto será que as locadoras de vídeo vai voltar eu vou dar minha opinião sincera e realista aqui com certeza mas antes quero te falar que para trocar o noites comigo é o 999822676 você vai ter acesso de modo VIP nos meus status no whats que tem coisas que eu taco lá que eu não taco lá no quai que é arroba baldes sacana onde é diversão farra bebedeira e muito mais que então segue aí baldes sacana também lá no cast box que é podcast de música eletrônica para nós se esbaldar falando em cima disso vou dar minha opinião sincero do que eu acho do que eu já venho presenciando desde 2006 para cá foi quando eu comecei a estudar na área de internet que eu sou do tempo da internet de escada de lá pra cá a tecnologia só vem aumentando então na área de vídeos é entrou que primeiramente assim teve a fita cassete teve o dvd depois de um pendrive cartão de memória e agora é chamado de streaming que são online que você não precisa mais ficar baixando ou colocando cd não tem mais essas frescuras entendeu agora é de uma forma mais rápido e tanto que a netflix uma das primeiras empresas a fazer sucesso nesse ramo aí com vários usuários pagando caríssimo por um conteúdo que é só deles é só deles e aí aos outros canais e produções de filmes vendo essa ideia dá certo para a netflix acabou que também lançou os seus extremos para vender aí seus conteúdos de modo original e aí tem diversos tem a gente viu max tem a ordem bróis tem assim marques qual mais aqui que na minha mente tem tem netflix é a disney são muitas muitos muitos canais mesmo né em muitos casos eles produzem filmes muito bem não vai nem para cinema estreado ali no canal deles ao vivo somente para usuários que pagam um valor mensal que se valor mensal eu acho muito alto porque se a pessoa for assinar cada 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 canal né cada canal de filmes é sequência de filmes é coisa de séries e tu é doido aí vai vai sair muito caro vamos fazer as contas aqui comigo olha só o google play google play são produtos relacionados a novelas a séries né filmes tudo o da globo a globo beleza aí tem um esporte vinho ali bacana que o premier aí vem o tibio max aí vem ao membrois netflix e tal se você for assinar o um né por vez assim cada um para ter acesso a todos tu é doido vai gastar dinheiro demais doido tu vai gastar muito 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 dinheiro não tem como tu assinar esse tanto de coisa senão é por isso que eu acho que o valor deles é um pouco caro entendeu porém os conteúdos é bacana os conteúdos de qualidade é top que eu não vejo nada demais nisso porque é uma empresa empreendendo e montar um negócio para ganhar dinheiro não existe isso é de almoço grátis entendeu porém tem muitos extremos aí é gratuitamente tipo a pro tv tem o youtube aqui tem vários filmes aí porém não é um comercial atrás do outro aqueles filmes mesmo lá de 1980 que falta paciência da gente assistir porque é muito comercial demais que os usuários com luz acaba colocando aqui é filmes né e com direitos autorais tem muita 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 mesmo muito comercial quando eu tô editando o vídeo aqui eu deixo no youtube aí rolando qualquer coisa que eu percebo quando cai no filme que é comercial para caralho a não sei que você paga o prêmio ou então aluga ou compra um filme que também é o oi da cara você pôr que em cada canal desse é uns 20 reais e você assinando em torno aqui na bstv que é o que eu trabalho são mais de 60 mil em conteúdos então se você pega esse tanto conteúdo aí e pagar 20 reais cada tu é do que vai gastar dinheiro de um março beleza é mais você assinar o bstv play o que eu trabalho aqui e você vai ter acesso a tudo em um só lugar tem em sua tv todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antenas ou cabos usando apenas sua internet você assiste a mais de 12 mil conteúdos incluindo filmes e séries atualizados nosso sistema pode ser instalado na sua tv smart tv box celular tablet pc e notebook contatos na descrição então muito bacana inclusive você pode voltar para me chamando 9 9 92 20 67 6 e fazer o seu teste gratuito seis horas de teste para você se esbaldar voltando aqui dentro do nosso assunto que esse assunto é muito maravilhoso em formato de podcast eu sussurrando no teu ouvido com esse seguinte tema será que as locadoras de vídeo pode voltar voltar junto é doido é impossível voltar moço não tem cabimento não uma vez que se voltar tem que ser em que em dvd dvd em que é em cd cd não vai voltar mais e não tem como não tem a possibilidade de voltar mais vamos lá então bora botar em fita cassete piorou vamos botar aí pendrive a tem a possibilidade sim da locadora lugar os pendrive com determinado filme tá total ok beleza mas hoje em dia é quase ninguém usa mais pendrive quem que usa pendrive são aquelas coisas mais antiguinho assim dentro do prazo de mediano é que um pendrive não é tão antigo assim é o cartão de memória total pra que que eu vou alugar um filme em pendrive em cartão de memória e uma locadora de vídeo seja que eu posso estar acessando o youtube bs tv play que é o meu aqui que tem todos é disponível os melhores lançamentos e tudo mais ou netflix ou o itbio max e etc sendo que eu posso estar assinando ali mensalmente já tenho tudo em primeira mão para que eu vou descer lá no centro pegar minha moto e sei lá no lugar um cartão de memória um pendrive se for se for o caso de colocar porque cd e fita cassete não tem possibilidade de voltar ninguém vai comprar eu mesmo não compraria um produto para rodar fita cassete novamente voltar o que para trás não dá igual caranguejo não eu fico que nem com essa tecnologia toda no meu caso eu acho que é impossível locadoras de vídeo voltar vocês gostaria que não passe eu não faz falta para mim se for para alugar um filme a e aí no youtube então paga o prêmio ou então assim não bs tv play que é o que eu trabalho aqui é muito mais no lucro você vai poder assistir no seu celular na sua tv em qualquer lugar sem precisar de equipamento a não ser que o equipamento seja a tua tv notebook ou celular então assim na palma da mão moço aí a hora que quiser é top de mais eu duvido muito que locadoras de vídeo possa voltar agora não sei de onde que foi que esse caboclo quem tirou essa ideia ele explica as coisas lá meio que não tem nada a ver entendeu mas dentro do contexto do que expliquei aqui para você você tira sua conclusão se você acredita ou não que locadoras de vídeo tem uma tendência de faltar eu acho um meio difícil no que eu já expliquei aqui obrigado por ouvir eu até aqui colando bala sacana não tem nada a ver em aqui comigo gente cara e aí 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 Obrigado.